Pra você que se liga na Rádio Coringão, eu sou o Alex de Nartes, tá no ar mais uma análise fiel aqui no nosso canal do YouTube aproveitando e pedindo pra você ir ali ó, aqui embaixo, naquele curtir maneiro, dá aquela curtida pra gente aqui pra que o nosso conteúdo seja cada vez entregue pra mais corintianas e corintianas como eu, como você que acompanham a programação da Rádio Coringão e toda a cobertura do cotidiano do nosso Esporte Clube Corintias Paulista, tá certo? Aliás, inscreva-se também aí no nosso canal, compartilhe esse nosso conteúdo e nos siga nas redes sociais arroba Rádio Coringão em tudo pra você ficar sabendo aqui da nossa cobertura e dar aquela moral pro nosso trabalho porque é feito de torcedor para torcedor. Por falar nisso, você acompanhou aqui na transmissão de torcedor pra torcedor a partida neste 0x0 entre Corinthians e Grêmio, Copa do Brasil, oitavas de final, jogo de ida, a volta lá em Curitiba na próxima quarta-feira, o empate não serve pra ninguém, vai para os pênaltis quem vencer, se alguém vencer no tempo normal, leva a vaga e disputa as quartas de final, a próxima fase da Copa do Brasil um primeiro tempo bastante equilibrado, bastante analisado pelas duas equipes o Ramon Dias entrou com um time, posso dizer, diferente, com oportunidade pela primeira vez do Charles ser titular da equipe jogou ali no meio campo composto, além dele, Charles, pelo Rodrigo Garro, pelo Raniel e pelo Alex Santana na defesa, o nosso Ramon Dias entrou com apenas dois zagueiros foi naquele 4-4-2 clássico, né, digamos assim com o Hugo Souza no gol, o Mateuzinho com o válvula de escape ali pela lateral direita o Félix Torres jogou na zaga central e o André Ramalho jogou na quarta zaga com o Hugo fechando a defesa ali pela esquerda, né, como eu já falei do meio campo lá no ataque jogaram o Ângel Romero e o Yuri Alberto, certo, fiel? e aí nesse primeiro tempo o Corinthians não teve lá tantas jogadas assim agudas, que eu posso dizer, de levar tanto perigo ao gol do goleiro Marquezine o chorão Marquezine, diga-se de passagem um chute, um bom chute do Rodrigo Garro, de fora da área, né, que passou perto uma cabeçada do Alex Santana, que esta pra mim foi a grande chance do Corinthians no primeiro tempo ele tava sozinho, pertinho da pequena área dava pra ter feito o movimento perfeito de cabeceio no entanto, o Alex Santana não estava tão equilibrado assim, né pra executar esse movimento e colocar a bola pro gol foram os dois lances de mais perigo do Corinthians que teve sim algumas dificuldades, né, principalmente lá pelo lado esquerdo do ataque do Grêmio direito de defesa nosso, né, com o Soteudo que é um jogador liso, joga fácil, né o Jefferson Soteudo venezuelano e deu alguns trabalhos ali no entanto, o Corinthians não passou tantos apuros assim como passava anteriormente, né então, o Corinthians me parece um time um pouco mais solidário dentro do campo um jogador cobre o outro, como deve de fato ser mas o posicionamento tático da equipe do Ramon Dias permite com que os jogadores ganhem, né, esses espaços e auxiliem ali na possibilidade de cobertura quem está em situação um pouco mais difícil durante o jogo, né isso a gente pode analisar, pode observar durante grande parte, né, dos jogos que o Corinthians vem disputando sob comando da família Dias, né e aí o primeiro tempo teve também uma grande defesa do Hugo Souza que é um goleiro milagreiro, hein fiel não teremos problema com goleiros nos próximos anos esperamos assim que o Corinthians já aproveite compre aí o Hugo Souza, né, definitivamente chega desse empréstimo aí, já vai lá, conversa com os empresários porque é fundamental ter um goleiro de alto nível uma equipe de alto nível que quer disputar títulos que quer chegar às conquistas precisa ter sim um goleiro milagroso, milagreiro e é assim que é Hugo Souza que vestiu a camisa e no que depender de mim não sai nunca mais aí do gol do Corinthians fique por muito tempo goleiro aliás, que é uma posição que nós não temos problemas há muitos anos estivemos um pouco na dúvida, né de quem poderia substituir aí tanto o Cássio como o Carlos Miguel mas já descobrimos um substituto e nem lembramos mais do passado, hein já na etapa final o Ramon Dias conseguiu bom, não falei, mas o primeiro tempo terminou em 0x0 no segundo tempo o Ramon Dias entrou com duas mexidas já na equipe de pronto botou o Giovani, botou o Wesley no campo pra poderem puxar os contra-ataques ali pra jogarem de fato nas costas dos laterais da equipe do Grêmio e sacou do time o Charles e o Yuri Alberto ô Yuri, para de fazer a bola te derrubar, velho ô Yuri, segura a bola no teu pé que dificuldade, velho falta muita confiança mas às vezes falta um pouquinho de bola também, né meu caro Yuri Alberto mas a gente torce pra que o nosso camisa 9 volte de fato aí a fazer grandes apresentações porque ele é importante, ele pode ser importante nesta sequência da temporada aí, na segunda etapa o Corinthians com um pouco mais de volume de jogo conseguindo controlar as ações no entanto, ficou com o jogador a menos em campo com 10 minutos aliás, arbitragem do Marcelo de Lima e Henrique muito bem executada a gente não pode cobrar perfeição de ninguém, né gente todo mundo erra principalmente durante um jogo como este um jogo que vale muito que é um jogo decisivo, né um jogo entre duas grandes equipes Corinthians e Grêmio mas não vou falar 100% pro Marcelo de Lima e Henrique mas 95% arbitragem dos erros os menores porque a gente sempre torce pra arbitragem não ser um problema nem aparecer o árbitro tem que ser discreto como foi o Marcelo de Lima e Henrique ontem deixou o jogo correr numa boa expulsou o Ranieri depois expulsou o jogador do Grêmio também no final do jogo corretamente porque subiu com o cotovelo muito alto ali numa dividida com o Pedro Henrique falando de jogo na segunda etapa quando o Ramon Dias mexe no time coloca o Giovani e coloca o Wesley a estratégia é quebrada por essa expulsão do Ranieri no entanto o Corinthians acaba melhorando na partida porque a tática utilizada pelo Ramon Dias pra puxar um contra-ataque numa possível investida do Grêmio seja pelo corredor central ou seja ou fosse pelas laterais ou fosse ali pelo corredor central mesmo o Ramon Dias conseguiu neutralizar o time do Grêmio assim né então o Corinthians tinha dois jogadores de velocidade o Wesley e Giovani colocou o Rian pra proteger ali o meio campo nessa posição que o Ranieri deixou vaga com a expulsão e depois ainda mexeu no time tirando o Rodrigo Garro colocando o Pedro Henrique colocando o Fagner no lugar do Mateuzinho pra poder proteger também ali o lado o lado esquerdo de ataque do Grêmio deu muito certo e aí o Corinthians conseguiu controlar as ações e quase abriu o placar teve não teve aquela chance assim né que você fala pô pressionou e tal o goleiro do Grêmio fez milagre não mas teve o volume de jogo principalmente que impediu o time do Grêmio de atacar e o Corinthians se soltou com o Wesley com o Giovani pela direita com algumas jogadas ali ainda enquanto o Garro tava no campo né pelo meio chegou a abrir o placar nos acréscimos com o Giovani mas infelizmente o Giovani tava com um pé impedido e a arbitragem mais uma vez agora do árbitro de vídeo né anulou o gol rapaziada a pior coisa que tem é comemorar gol e depois ter que voltar atrás então ultimamente o árbitro de vídeo me traumatizou tanto que eu nem comemoro mais gols quando eu tenho dúvida só se for um lance muito claro mesmo aí a gente faz aquela festa bacana pro gol do Timão então não esqueça hein semana que vem quarta-feira transmissão da Rádio Coringão tem Grêmio Corinthians hein lá no estádio Major Antônio Couto Pereira em Curitiba Campo Neutro vamos aproveitar essa oportunidade aqui então você que se liga na Rádio Coringão também não esqueça domingo tem Campeonato Brasileiro na transmissão aqui mais corintiana do seu rádio pra Corinthians e Juventude é uma guerra é uma final no Campeonato Brasileiro hein fiel muito obrigado mais uma vez aí pela audiência estamos juntos sempre aqui na Rádio Coringão de torcedor para torcedor um grande abraço e vai Corinthians